E essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela também usa lua e pintar Ela gosta de praia, gosta de balada Principalmente de gastar dinheiro E vai pro Guarujá, hotel beira-mar Copacabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Comprar chandão e fogar de camada Põe a sandália, gradeador Que eu me amarro Ela mete em mala de greve portada Perfume to on to Unha desenhada, ela é top de linha e sai de chama Quem é essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela também usa lua e pintar Quem é essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela, esqueci essa parte Mas também eu esqueci porque ele chegou aí pra gastar mais eu Patrick, boletinha do Arrocha Chama Pega a bebida, piro Chama ou peste Tá aí o som do gravo estourado dos paredões Essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara tem grana pra gastar Ela também usa lua e pintar Ela gosta de praia, gosta de balada Principalmente de gastadeiro O Guarujá tem a beira-mar Copacabana, Rio de Janeiro Tem um cartão sem remédio Compra chandó em folga de camaro Põe sandália gladiador Que eu me amarro Mete mala de greve portada Perfume de uan de ouro Ruindo desenhada Top de lixo A menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Sador de cabana que de cara tem grana pra gastar Ela também usa lua e pintar Meu parceiro Ivan O rei dos acessórios Tamo junto e misturado viu Chama Passante Botofone Fugindo Cavaco Diário de CDs Jeffing CDs Tamo junto Black CDs Load CDs M7 CDs Tchau 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 Tchau